Alphandega aplica multa-rejun o aluno-esgen-hatresin balosa-sineza-hat nebe-hatama-se-san ilegal. Ia sexta semana gotuk equipa Alphandega-hamutu ko polícia-serviço-informação-intelizência halo inspeção balosa-sineza-hat nebe-detecta bebidas ilegal iarmazen-hamutu kaisa-rejun atusura-resin. Tamba ne Alphandega aplica multa balosa-hat nebe-hatama-bebidas ilegal ho-osan-rijun o aluno-resin. O Srcida efetua hallo investigações batshira e passa recebo par axilbassilú ija banco bankko bamulta nebeemaka o quantità neberiaccira iha. Por tanto ami hallo calculu ida, técnico, tirl stepping iha tiratenki sal anteriorizo-elin. Primeiro, import custom duty tax, depois segundo, sell tax, terceiro, excise tax. Excise tax, não tem bebidas açougaradas, não tem lei orçamento, não tem parlamento nacional aprova, cada litro aplica 3 dólares, isso significa que se importar legal, cada litro 3 dólares, presta também o tipo de imposto ruído ou até até antes. A previsão da receita da atividade é 84 mil, mais ou menos, para pular para a tribo. O estado se reta 84 mil dólares americano. O estado se reta 85 mil dólares americano. Equipa cobertura GMN.